Os 10 Melhores Jogos de Mundo Aberto de PS2 Os jogos de mundo aberto são sempre uma experiência única capaz de envolver o jogador em um cenário vasto e repleto de possibilidades. E no PS2 muitos games desse gênero se destacaram, desde títulos clássicos até obras-primas aclamadas pela crítica. O pessoal quer jogar os mods de God of War 1, God of War 2, Divinity Retribution, Meta Edition atualizados? Eu estou tentando resolver isso e essa semana até, deixa eu ver aqui, no máximo domingo eu consigo postar o primeiro God of War 1, Beta, uma versão X-Delta. Eu vou trazer um tutorial de como converter a versão americana de 8 GB para 4 GB. Como você vai ter um mod completo e vai jogar, é só jogar pela emuladora e pelo PS2 e o PL. E isso aí eu aviso sobre os mods. Então, veja o vídeo aí, comente e dê like. Sempre ajuda a recomendação dos vídeos. Alguns eu coloco como uma trilogia franquia por serem jogos muito legais, como GTA 3, GTA San Andreas e... Vamos para o vídeo, bora! Começando por GTA 3, o primeiro jogo da série é adotar um mundo aberto. A jogabilidade é imersiva e a ambientação da cidade de Liberty City é impressionante. Com desafios para todos os gostos, no entanto, seus gráficos podem aparecer datados para os padrões atuais. Mas mesmo assim, é um marco na história dos jogos de mundo aberto. Já em San Andreas, o terceiro jogo da série com o mundo aberto, a Rockstar Games levou ainda mais longe o conceito. Um mapa gigantesco composto por três cidades. Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Além de três zonas rurais montanhosas e cada um com seu charme e peculiaridade. Os gráficos também são excelentes e é uma vergonha definitiva ser pior que o jogo clássico. E cheio de bugs. Spider-Man 2 se destaca por ser o primeiro jogo da Marvel a adotar uma proposta de mundo aberto. Permitindo que o jogador possa se movimentar livremente na cidade de Nova York. Escalando edifícios, combatendo o crime. Os gráficos para a época são muito bons. Todas as versões do jogo seguem de perto o enredo do filme. Mas o expandem incluindo cenas e personagens que não aparecem no filme. Situado dois anos após o evento de Homem-Aranha, que tem o Duende Verde. O jogo coloca o Peter Parker tentando administrar sua vida pessoal e seus deveres como Homem-Aranha. Quando o cientista e mentor de Peter, Dr. Otto Octavius, se torna o diabólico vilão Dr. Octopus após um acidente. O Homem-Aranha deve impedi-lo de criar um experimento perigoso. O poder da fusão. O sol na palma da minha mão. Referências. Tobey Maguire, Alfred Molina, Christian Dust e J. K. Simmons. Somente na versão de PSP reprisam seus papéis do filme. Como Homem-Aranha, Dr. Octopus, MJ e J. J. Jameson. Enquanto Bruce Kemper, que interpretou o porteiro do show da Mary Jane, narra o jogo. O olho da Rockstar Games é ambientado no colégio interno. Desafiando o jogador a sobreviver a um ambiente hostil. O mundo aberto é menor em comparação a outros jogos do mesmo gênero. Contudo, as missões são sempre bem elaboradas e desafiadoras. Com um mapa detalhado e gráficos excelentes para a época. Incrível Hulk Ultimate Destruction, um jogo de ação em que o jogador controla o super-herói Hulk. Tem as habilidades como força imensa e salto gigantesco. O mundo aberto é relativamente pequeno, mas há muitos elementos para destruir, destroçar e muitos coletáveis para encontrar. Tem o filme do Hulk de 2008, que eu acho muito bom, cara. Eu adoro a luta do Hulk versus Abomination. Chega a hora que o Hulk fala e esmaga, que é uma frase clássica dele. O triste é que não vê mais isso na Marvel. A Disney conseguiu destruir seus personagens. Fez aquele Hulk bobão lá da série da She-Hulk. E destruiu os Star Wars, né? Agora é deprimente ver Marvel ou Star Wars. Qualquer coisa que a Disney faça, né? Também deprimente. Qualquer coisa que a Disney faça, né? Carface de PS2 é um jogo que se passa no mundo do tráfico com o protagonista Tony Montana tomando conta da cidade de Miami. O mundo aberto é extensa e diversificado, com várias atividades, missões colecionáveis e muitos elementos para interagir. Em Destroyer Humanos 1 e Destroyer Humanos 2, o jogador controla um alien que está na terra observando, interagindo e desintegrando a população. O mundo aberto é relativamente pequeno, mas repleto de atividades, com um ambiente muito desenvolvido e detalhado, com excelente gráfico para a época. O mundo aberto é importante. Simpsons Richard and Han é um jogo de ação e aventura que gira em torno da cidade de Springfield. O mundo aberto é relativamente pequeno, mas é muito elaborado, com missões e elementos colecionáveis e muita interação. Os gráficos mantêm o personagem e o ambiente no estilo fiel ao desenho da foto. Quando eu jogo esse jogo, me lembra do filme Porco-Aranha, Porco-Aranha, é hilário. Shadow of the Colossus, julguei muito esse jogo na minha infância. Aclamado pela crítica, o jogador está em uma jornada para derrubar 16 colossus para trazer sua amada de volta à vida. O mundo aberto é grande, mas consiste apenas em terrenos selvagens e desolados. A exceção dos colossus, que são o verdadeiro objetivo do jogo. Os gráficos são absolutamente deslumbrantes mesmo hoje, que é um jogo antigo de PS2. Predador Concrete Jungle Ele é semi-mundo aberto, que coloca o jogador na pele do Predador em Neonópolis ou Neol City. O jogo tem um tamanho grande e um vasto mapa, para explorar e caçar seus inimigos. É bem interessante. Com um ambiente que é bem realista, seu gráfico é muito bom, quando comparado com outros jogos dessa franquia. O modelo dos Predadores são muito detalhados, até mais detalhados que do Aniversário Predador 1 e 2 de PC, que está na Steam. Cada um dos jogos mencionados acima são únicos e imersivos, em sua própria maneira. E cada um oferece uma experiência emocionante e fascinante para os jogadores explorarem, com tamanhos e mundos variados. Grafos com altos e baixos, jogabilidade que diverte. Então é isso aí galera, valeu, comente e dê like. E é isso, eu vou colocar a tela dos membros aqui, valeu e falou! E é isso, eu vou colocar a tela dos membros aqui. E é isso, eu vou colocar a tela dos membros aqui. E é isso aí.